Hoje estamos aqui no GTA V para caçar o Jeff the Killer Ele é um assassino muito, muito perigoso E nós vamos ter que tomar muito, muito cuidado Eu preciso da sua ajuda para caçar ele E você vai ter 5 segundos para me ajudar contando a partir de agora Você vai ter que deixar o like no vídeo Se inscrever no canal do Maurício Moura E também clicar no sininho em 5 segundos Você consegue isso? Vamos ver, eu vou começar a contar a partir de agora 1, 2, 3, 4, 5 Já deixa nos comentários eu consegui ou eu não consegui Pode comentar se você ainda não conseguiu Faz isso agora mesmo, beleza? Já deixa o like e se inscreve no canal do Maurício Moura E não perde tempo Comenta aí nos comentários Consegui ou não consegui Que eu vou estar dando um coraçãozinho para todo mundo, beleza? Essa aventura vai ser muito, muito sinistra Eu acabei de comprar esta BMW nova E eu estou indo diretamente para a casa do Franklin Mostrar para ele É isso mesmo Eu acabei de ligar para ele Dizendo, ô Franklin Eu preciso te mostrar um brinquedo novo Que eu acabei de comprar E ele disse Chega aqui na minha casa o mais rápido possível, Maurício Porque eu também tenho que falar contigo Nossa, velho Quase bati meu carro Caraca Eu realmente não sei o que o Franklin quer comigo E ele também não sabe o que eu quero mostrar para ele, né? Mas esse carro novo que eu acabei de estar adquirindo aqui Uma nova BMW que acabou de ser lançada Muito, muito top Do ano de 2019 mesmo Vamos sair acelerado Porque esse carro aqui ele anda muito Mas muito mesmo E não se preocupem, tá? Se eu bater ele Ele é totalmente blindado Não vai acontecer nenhum arranhão E se acontecer também tem seguro, tá? Não tem problema nenhum Ih-ha Vem com nós Vem com nós Caraca O Franklin vai ficar enlouquecido A hora que ele vê esse carro aqui E aí, Franklin Beleza? Bom O que eu queria te mostrar É esse meu carro novo Acabei de comprar essa BMW Top demais Mas bom Mudando de assunto Você já deu uma olhada aí na BMW O que que você quer comigo? O que? Te contrataram para um trabalho? Como assim um trabalho? Que tipo de trabalho? Caçar um assassino que está solta Ah, você tá de brincadeira, velho Acabei de comprar um carro novo Eu queria curtir meu carro Você vai me levar para caçar um assassino? Tá, mas que assassino é esse, Franklin? Eles te contrataram e você me meteu nessa Ah, perfeito Muito bom Você fez igual Eu faço com você Quando eu sou contratado Eu te levo para as tretas E quando você é contratado Você também me leva para as tretas Tá Eu não vou reclamar, Franklin Porque você é meu amigo Mas me fala mais desse assassino Como é o nome dele O que ele faz O que? É o Jeff the Killer Eu não acredito Você tá de brincadeira comigo Que a gente tem hoje E amanhã Pra tá caçando O Jeff the Killer Porque ele tá passando Pela cidade aqui do GTA V Pelo mundo do GTA V Caraca A gente tá muito Muito enrascado O Jeff the Killer É um grande assassino Um assassino muito Muito perigoso Que todas as pessoas Que caçaram eles Acabaram mortas Droga, Franklin Você me meteu nessa, cara Eu não acredito nisso, mano Mas, bom Agora não tem o que fazer, né? Mas antes da gente sair Pra essa caçada Eu quero fazer uma coisa, mano Se eu vou caçar o Jeff the Killer Tenho grandes chances De ser assassinado Pelo menos eu quero cortar Meu cabelo Pra ser de boa, tá ligado? Pelo menos ninguém vai precisar Se preocupar com meu cabelo É, quero cortar o cabelo Eu vou raspar Minha moringa aqui Pra não ter problema nenhum, tá? Pode raspar aqui Vamos fazer aqui, ó Eita Esse aqui, ó Esse aqui é o mais top de todos Tia Pode trampar aí E, rapaz Vou cortar o cabelinho na régua, né? Olha só Mas com o cabelinho cortado Top demais E agora a gente realmente Tá pronto Pra tá caçando O Jeff the Killer Não é mesmo, Franklin? Ainda bem que você entende, né, velho? Agora a gente tá muito, muito parecido Bora meter o pé daqui Bora pegar meu carro E sair acelerado Atrás do Jeff the Killer Eita Meu carro tá molhando Entra aqui, Franklin Rápido, rápido, rápido Que a gente tem que sair daqui Eita Não vem ninguém Foi, 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 foi Eita Vamos sair acelerado Vamos pegar algumas armas Lá na minha casa, Franklin E depois a gente vai sair na caçada Porque agora eu já tô com o cabelo cortado Eu tô mais tranquilo Tô me sentindo bem mais leve Eu acho que eu perdi mais ou menos Um quilo de cabelo E agora tá muito, muito da hora Poxa, Franklin Para de me xingar, cara O carro é novo Eu não sei como é que fecha esse bagulho aqui, mano Vamos largar aqui na Aqui na garagem Vamos deixar o carro aqui, mano Que senão ele vai molhar todo Cê é louco, mano Eu não sei como fecha, cara Deixa de ser bobo Franklin, vem me xingando Que eu não fechava E ele tava se molhando Tá de brincadeira comigo, né, mano Entra nesse carro aqui Que esse aqui é fechado O outro eu nem sei como fecha Vamos deixar aberto lá Até eu descobrir Entra nesse carro aí Já vamos se preparando Vamos falando com os caras lá do exército Pra eles liberar algumas armas pra gente E pra gente conseguir Capturar e prender esse Jeff the Killer O grande assassino Agora já são 8 horas e 50 minutos E eu e o Franklin estamos indo Para o local onde o Jeff the Killer Foi visto pela última vez Eu vou confessar pra vocês Que eu estou com um pouco de medo Eu estou com um pouco de medo Porque já tá escuro, pessoal Tá chovendo bastante O Franklin, ele tá meio estranho Aqui do meu lado Mas ele tá de boa Porém, ele parece estar assustado também E o Jeff the Killer Ele não foi visto muito longe daqui Que a gente já tá um quilômetro É pertinho Logo, logo a gente vai chegar lá Vamos ter que descer do carro Nessa chuva mesmo E começar a procurar Esse maluco do Jeff the Killer Vamos ter que tentar conversar com ele E tentar prender ele Pra ele ficar o resto da vida dele Atrás das grades Que é o local dele Pra ele aprender A não machucar nenhuma pessoa Aqui no GTA V E de nenhum lugar do mundo Pelo menos a chuva Tá meio que parando Já é um ponto positivo Porque além de estar escuro Tá chovendo É algo muito, muito ruim Porque a gente vai ficar com frio No escuro E eu não gosto muito do escuro Eu não sei vocês Mas eu tenho um pouquinho De medo do escuro, sabe? Eita Caraca Opa, desculpa, Thiago Desculpa, me desculpa Eu realmente não sei Por onde a gente vai chegar lá Pera aí Eu acho que eu marquei O local errado no GPS Pera aí, mano A última vez que ele foi visto Foi por esse local aqui Então a gente tem que vir até aqui Eu tinha marcado o local errado no GPS Falta uns 700 metros Vamos até lá o mais rápido possível Franklin E por favor Você acalma, tá? Eu sei que... Eita Eita, Franklin O que foi isso, mano? Tá de loucura comigo, Franklin O que é isso? O Franklin atirou no cara, mano Franklin, você tá muito, muito sinistro, velho E parece que seu olho tá um pouco vermelho Você tá bem, Franklin Eita, galera O Franklin, ele tá muito, muito estranho Mas não sei, né? Ele atirou Ainda bem que ele atirou E era um bandido Que tava sendo procurado pela polícia Como vocês viram O carro da polícia tava logo atrás A polícia tava perseguindo E por isso que o Franklin atirou nele O Franklin só poupou um trabalho pra polícia A chuva já parou Isso é um bom sinal Agora A gente vai descer do carro Vamos ter que deixar o carro aqui Pegar as armas E ir atrás desse monstro Chamado Jeff the Killer Vamos largar o carro aqui, hein? Peraí, já deixa eu virar o carro Pro outro lado Pra se a gente tiver que dar uma fuga Eita, o carro todo pipocado de tiro Mas o que que é isso, Franklin? Pra que que você fez isso, meu bom? Desnecessário, Franklin Desnecessário, mano Olha o carro todo quebrado Minha Nossa Senhora, velho Na moral Seus olhos tão meio vermelhos, Franklin Eu não sei o que que você fez, velho Mas seus olhos tão meio vermelhos Deixa eu pegar uma arma E vamos aqui, né, velho A última vez que o Jeff the Killer Foi visto Foi por aqui Vem comigo, Franklin Vem comigo Vem tranquilo Não vem afobado, não Vem tranquilo Vamos achar esse Jeff the Killer aqui E trocar aquela ideia marota com ele Beleza? Eita, eu tô com medo, galera Eu tô com medo Eu não sei você Se você também tá com medo Já deixa aí nos comentários, por favor Eu tô com medo Já digita aí Caraca, mano Tem vários locais pra ele tá se escondendo aqui, mano Caramba Opa Aqui pra baixo Não, aqui em cima Vem comigo Vem comigo, Franklin Vem comigo Caraca, brother Eu tô com medo, mano O que que você tá fazendo, Franklin? Você tá muito, muito estranho, mano Eu não tô te entendendo, cara A gente tinha que andar junto Tinha que fazer as paradas junto Pra acabar não se machucando Porque você sabe que esse Jeff the Killer É um assassino mais muito, muito do perigoso Então, por favor Fica comigo Não fica correndo aí Feito um monstro de um lado pro outro Que tem muita arquibancada Ele pode estar em qualquer local aqui Essas arquibancadas são grandes Não vai tá aqui atrás da moita, hein Não vai tá aqui atrás da moita Se tiver, vai levar bala, hein Caraca, eu já subi aqui Fica perto de mim, Franklin Fica perto de mim Que já é tarde Tá muito Ah, tá estrelado agora Pelo jeito Não vai mais Eita, o que que é isso? Caraca, o que que é isso, mano? Nossa Franklin, sai daí, velho Vem, vem, vem Corre, 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 corre Caraca, mano O Jeff the Killer tava esperando a gente, Franklin Você viu? A gente dobrou ali Ele brotou do nada E já começou Eita A gente vai ter que dar um nó nele, hein Olha, ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele tá fugindo Não deixa fugir, não Não deixa fugir Caraca, ele começou a atirar na gente Deixa eu atirar nele Pera aí, deixa eu pegar outra arma Aqui, 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 aqui Toma, toma essa Corre, pode correr, pode correr Pode correr Você não vai conseguir se esconder, não Cuidado, Franklin Cuidado, mano Cuidado Fica aí, fica aí Que eu vou flanquear por aqui Vou flanquear por aqui Caraca, o Jeff the Killer tava esperando a gente, mano Tava esperando Eita, tô errando todos os tiros Caraca, ele tá se escondendo aqui Sai daí, meliante Sai daí, sai daí Pera aí, pera aí, pera aí Já sei o que eu vou fazer, galera Já sei, já sei, já sei Vou botar ele pra dormir, mano Eu vou colocar ele pra dormir Aqui, ó Perfeito Toma essa Toma essa, Jeff the Killer Cuidado, Franklin Cuidado, meu bom Sai daí, Franklin Sai daí, sai daí, sai daí Olha só, ele tá quase dormindo Tá quase dormindo Vai dar certo Vai dar certo Ele tá quase dormindo Continua comigo, Franklin Continua comigo, velho Continua comigo Continua atirando nele Chamando a atenção dele Que a gente vai botar ele pra dormir E vai dar tudo muito certo, mano Olha só, ele tá quase dormindo, cara A gente vai conseguir prender ele Sem, tipo, se machucar E sem machucar ele Sem machucar mais nenhuma pessoa Vai dormir, meliante Vai dormir Eita, daqui a pouco vai acabar Essas granadas que eu realmente Não sei o que eu vou fazer Porque ele tá demorando pra dormir Ele tá demorando mais Do que uma pessoa normal Uma pessoa normal já teria dormindo Esse é o Jeff the Killer Vem, vem, vem Vem dar esse aqui, Franklin Isso aí, fica aí Fica aí, fica aí Fica aí, vamos esperar ele dormir, mano Vem comigo, Franklin Vem comigo que ele tá quase, quase apagando Eita Conseguimos, cara Ele acabou de apagar, mano Você não atirou nele, né, Franklin Vamos esperar o gás parar de fazer efeito aqui E vamos trocar uma ideia Com ele Olha só o Jeff the Killer É muito, muito estranho, velho Olha só que cara feia, cara Que cara feia, mano Nossa, velho Ele acabou se machucando Olha só isso daqui, mano O Jeff the Killer Agora a gente tem que ligar pra polícia, Franklin Vamos largar essas armas, mano E vamos ligar pra polícia Que o Jeff the Killer Ele tá dormindo, mano Vamos aproveitar enquanto ele tá dormindo Pra polícia acabar prendendo ele E a gente sair Como bons mocinhos Que conseguiram Capturar o Jeff the Killer Aqui no GTA V Agora é só a gente ligar pra polícia Que vai dar tudo muito certo E bom, galera Pelo jeito Esse cabelo cortado Me deu sorte Porque eu e o Franklin Conseguimos A polícia já vem buscar ele E ele acordou Quando a polícia Estava chegando Muito, muito próximo Deu tudo muito certo A gente conseguiu Capturar o Jeff the Killer Se você curtiu esse vídeo Me segue na Nonolive Que eu faço lives Todos os dias lá É o primeiro link Na descrição É só clicar no link Baixar o aplicativo E me seguir Que você vai tá assistindo Minhas lives E participando de vários sorteios Se você curtiu muito esse vídeo Compartilha ele com seus amigos Se inscreve no canal Do Maurício Moura Clica no sininho E deixa o like Pra não perder nenhum vídeo